Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus fará sua estreia na segunda fase desta Copa Paulista 2023, no sábado 9 de setembro, às 15h, enfrentará o 15 de Piracicaba, no estádio Condo Rodolfo Crespi, na Javari. Juventus e 15 disputam uma vaga à semifinal, enfrentam-se em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Em 2023, as equipes já se enfrentaram três vezes. No dia 28 de janeiro, em Piracicaba, pelo Campeonato Paulista Série A2, um empate sem gols. No dia 11 de julho, na Moca, pela primeira fase da Copa Paulista, mais um empate sem gols. No dia 15 de agosto, em Piracicaba, também pela primeira fase da Copa Paulista, novamente um empate sem gols. Nesta Copa Paulista, o 15 classificou-se com a terceira melhor campanha. 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 10 gols marcados e 1 gol sofrido. O Juventus classificou-se com a sexta melhor campanha. 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 17 gols marcados e 13 gols sofridos. Juventus e 15 já se enfrentaram 94 vezes, com 42 vitórias grenaz, 23 empates e 29 derrotas. 130 gols marcados e 117 gols sofridos. A primeira partida foi pelo Paulista, Série A1, em 24 de julho de 1949, goleada juventina por 4 a 2 na Javari. Em Copas Paulistas, Juventus e 15 já se enfrentaram 7 vezes, com 3 vitórias grenaz, 2 empates e 2 derrotas. 11 gols marcados e 7 sofridos. A primeira partida em Copas Paulistas foi no dia 19 de julho de 2003, vitória juventina por 3 a 1 na Javari. A expectativa é de uma partida equilibrada, onde a melhor defesa do campeonato do 15 de Piracicaba, com 1 gol sofrido, enfrenta o segundo melhor ataque, dos grenaz da Moca, com 17 gols marcados. Os comandados do professor Jorginho chegam animados para esta partida. Nos seis últimos jogos, venceram 5 vezes e empataram 1. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!